Olá pessoal, aqui é o Ferrez. Estamos aqui na Argentina gravando o primeiro vlog e eu prometi para vocês fazer uma cobertura. Olha quem está aqui comigo, o Emiliano que me apresentou os quadrinhos argentinos. Em primeira mão, né Emiliano? E hoje nós viemos na A Revistaria. A Revistaria é uma das maiores lojas que tem em Buenos Aires. Eles têm várias lojas na cidade, mas essa loja que a gente vai ir agora, no mês passado, ela venceu o prêmio como melhor loja do mundo em San Diego, Califórnia. Agora vamos perguntar para os funcionários como é que foi isso. Como é que foi? Eles venceram então como melhor loja do mundo de quadrinhos. Vamos entrar agora aí. Aqui, olha a fachada. E agora vamos conhecer lá dentro. Aqui, olha o desencadernado da Salvagem. Olha a Cidade Velha está bonita, né? Demolidor. Tem um tamanho que está bonito também. Joy Hill. Olha a Cidade Velha está bonita, né? Olha o desencadernado da Cidade Velha. Olha a Cidade Velha está bonita, né? Agora eles vão lá para cima. Olha que eu tenho umas originares aqui. Olha isso, velho, parece que nós estamos dentro da Comic-Con, tá ligado? Sério, louco. Coitadinha de fazer. Aqui dentro, ó, eu vou falar pra vocês, é quadrinho demais, mano. É fora da realidade, olha isso aqui, olha isso, ó, a cara do Emiliano. É por sessão, cara, isso aqui, nunca mais eu voltaria, se viesse com a minha família, eu ia falar, meu, pode ir lá, pode descansar, pode ir pro hotel, já era, ó, aqui é só mangá, se liga, mano, olha, que exagero, mano. Não tem nem como olhar tudo, rapaz, não tem como olhar, ó. Por isso que ela ganhou como a melhor loja do mundo, porque realmente não tem como olhar. Maradona? Um quadrinho do Maradona. Cê é louco, mano. E ainda vamos pra lá, e depois nós vamos pra cá, que tá muito bonito ali também, lá em cima. Rapaz, ó, manara, é a ave maria, ó, o Prat. Não, aqui eu ficaria aqui o resto da vida também. Cê é louco. Olha isso, só cara bom, velho. E pior que não tem quadrinho ruim, não, mano. Mas, vou falar pra vocês, não tô achando, não. Olha isso. Olha lá, pessoal, beleza? Então, hoje, agora estamos subindo aqui no andar, ó, tem um lugar de comida aqui, muito legal, com os desenhos sendo feitos aqui, ó, na tela, tá vendo ali as telas ali, ó? Tem uma comida, claro, daqui a pouco eu vou tomar um café e mais quadrinho louco, ó. Mais quadrinho louco, mais quadrinho louco. Aí você vê aqui, ó, os originais, pra deixar a gente maluco, certo? Vou deixar a gente que nem eu que gosto de originais. Vou ter que desligar daqui a pouco, é claro, que eu vou olhar tudo. E aqui, ó, ainda tem mais espaço pra quadrinhos, que eu vou olhar ali todos os lançamentos e os novos agora, né, os quadrinhos que acabaram de sair. Aqui, uma estante de miniaturas. Olha que louco. Olha, olha isso. Um rapaz. Um moleque muito bem frio. E aqui tem os livros mais de romances, sabe? São romances, aqueles romances são mais grossos, são seriados. Aqui, já tem mais outras obras, dependentes e pra crianças. E ali, a sala com o autor, ó. O autor desenhando, fazendo trabalho. Olha aqui a sala, ó, pra as crianças poderem aprender, certo? É isso aí, rapaz. Em nome da Comic Zone, editora, vim aqui pra Argentina na revistaria, agora legitimada pela San Diego, né, como a maior revistaria do mundo. Então, nós estamos aqui, ó, e eu vim comprar exatamente um exemplar da obra, que é o próximo lançamento da Comic Zone, certo? Que ainda não posso revelar, só vou instigar vocês, mas é o próximo lançamento nosso. Então, eu vim comprar aqui, porque a gente já comprou os direitos num escritório em Nova York, certo? O Thiagão já fez o trâmite, não é não, Thiago? E nós já fizemos tudo o esquema pra lançar esse ano. Então, se preparem aí, que vem coisa boa na editora Comic Zone. Beleza, rapaz? É nóis!